Bom, eu considero a revista Diálogos do Sul uma revista singular, muito importante para o debate público sobre a América do Sul, sobre a questão da identidade, da diversidade latino-americana. Eu vejo assim que uma revista dessa, da continuidade, é fundamental para ampliar os horizontes da cultura. Fundamental para ampliar os horizontes do debate público com esse viés singular que a revista Diálogos do Sul nos traz de novo, de inovador e de diferencial diferente em relação a outros meios de comunicação. É muito fácil fazer uma assinatura da Diálogos do Sul. Basta clicar no link Apoi no site ou em qualquer um dos banners espalhados pelo site que você vai ser redirecionado para a página do Catarse, que é a plataforma mais conhecida de financiamento coletivo do país. Aqui é possível ver o nosso vídeo da campanha, explicativo, e também conhecer mais a respeito do projeto, ver quais são os valores e as recompensas que nós oferecemos para os nossos apoiadores. Aqui em cima, no topo, então, você tem essa opção Assinar o projeto. Feito isso, você seleciona o valor e clica em Continuar. Você vai ser redirecionado, então, para uma nova página, onde é preciso fazer um login colocando o seu e-mail e senha e clicar em Cadastre-se. Então, será aberta uma nova página. Então, você será encaminhado para a página com seus dados pessoais, que você vai preencher normalmente e seguir o próximo passo. Também é possível optar se você quer que o seu apoio não fique público. E, por fim, é preciso escolher o meio de pagamento, se vai ser com cartão de crédito ou com boleto bancário, e finalizar o pagamento. Prontinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho